Muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um incrível vídeo, assim, eu espero. Começamos aqui com os jogadores mais ou menos, temos jogadores melhores, mas vamos pegar o Pires. A parada é o seguinte, vou dar uma notícia aqui pra vocês da hora, mas não tenho certeza se é 100% verdadeira, né? Mas parece que deixaram vazar que teremos mais jogadores futis, aquelas cartinhas rosas maravilhosas, e o Neymar vai ganhar uma cartinha 99. Se isso de fato acontecer, vai ser mais um jogador para o nosso seleto grupo de jogadores que queremos trazer para o nosso draft, tá? Ah, então vamos ficar de olho, deve acontecer na próxima semana, nessa semana, na real, sexta-feira. Só que eu acho que eu não vou conseguir gravar, por quê? Vou dar outro motivo aqui pra vocês. A gente vai montando o time e conversando, porque eu estou indo num evento da EA pra trazer novidades do EA FC Mobile pra vocês. Então eu vou estar fora durante a próxima semana, eu tô adiantando alguns vídeos, mas de fato, como eu não vou estar já a partir de hoje pra vocês, eu vou estar viajando, e vocês podem me acompanhar lá no Instagram, Lucas S. Cordeira, minha viagem, pra cobrir o evento aí do EA Sports FC Mobile, eu não vou estar aqui pra gravar. E quando eu voltar, que vai ser só no dia 10 de agosto, aí sim eu vou conseguir gravar pra vocês. Mas, então, vocês estão sabendo dessa novidade. Provavelmente teremos o Neymar 99, teremos também novidades do EA FC Mobile lá no meu Instagram. É claro, eu vou tentar fazer um vídeo aqui pra vocês também no canal, tá? Porque tem muita gente que curte o FIFA Mobile e, enfim, eu acho que todo mundo tá ansioso aí pra saber novidades. E eu também estou. Fora isso também, gente, é que vai rolar o sorteio do EA Sports FC, né, pra console, computador, lá no meu Instagram. Então já vai seguindo que quando lançar o jogo eu vou fazer pra vocês o sorteio. É isso, amigos. Vamos seguindo aqui, montando um time. Já conseguimos Messi. Nosso atual sonho é conseguir botar Messi e Cristiano Ronaldo juntos. O que está muito complicado, de fato. É difícil, a gente jogou contra um cara que tinha isso. Ele simplesmente imitou, não sei como. Mas a gente tá tentando essa proeza. E se alguém de vocês já conseguiu isso, comenta aqui. Ô Bertsonzinho, venha pra cá. A gente tem um time aqui com algumas cartinhas interessantes. O Haaland Tots Ultimate. Temos ali o Cacazinho também, quando a gente pega o goleiro aqui. Mas, eu acho que a gente precisa de coisa melhor aqui nesse time, hein. 91 de classificação. Dá pra melhorar. Vamos ver se o banco vai ser nosso amigo. Começando com o Walker. Walker no gol é bizarro, né. Vamos lá. Zagueiro ou lateral? Laterais. Ó, eu tô bem de laterais. Essa é verdade. Até a zaga já tá boa, né. Talvez um zagueiro melhor que o Tapsoba ia ajudar bastante. Mas a EA trouxe o Colibali. Boa. Me salvou aqui, ó. Toma. Colibali ali já fecha com outra mente. Precisamos também de um volante. Um volante brabo. Marcador. Apareceu o Vinícius Souza. Eu vou trazer ele. Ele é melhor que a gente tem aqui no momento. Mas, seria interessante uma coisa melhor, né, do EA? Vamos lá. Kimmich. Mas esse Kimmich... Opa! Sidor Fimutante. Aí sim. O homem é brabo. Talvez o meio campo pelo lado direito mais rápido. Veio até o Anthony ali. Deixa eu ver. Dá pra usar o Anthony ali, né. Tudo bem que o Plata... Eu acho que ele é o Plata, né. Ele é muito rápido. Eu vou trazer... Tem o Deupeiro também, né. Mas eu vou trazer o Anthony. Deixa eu ver se o Deupeiro não joga pelo lado do campo. Pior é que não, né. Vou trazer o Anthony. Numa dessas a gente bota no lugar aqui desse jogador que é o Plata. É o Charay Diogo Jota. Sempre é bem-vindo. Essa cartinha, pra mim, é uma das melhores do jogo, mano. Impressionante. Você bota ela no time e parece que o cara tem 99 de overall. Se você enfrenta ele, você vai sofrer. Tô falando. Esse Diogo Jota aí é brabo. Essa é a cartinha dele. Bom, o Vlahovic, a gente conseguiu ele em 95, hein. E ele foi insano, mano. Ele foi insano. Bora, seguimos, seguimos. N com Q também. A reta final aqui tá boa, né. Tá vasta. Boa uns jogadores aparecendo. Aqui já foi bem mais ou menos. E vamos fechar com quem? Quem que vai aparecer aqui agora pra... Tá. Temos até um time legal. Até que eu curti o time, sim. Mas vou montar outro, né. Como a gente tá tentando caçar CR7 e Messi juntos. Eu tô sempre na esperança de consegui-los. Então vou montar outro time. E vamos para a tentativa número 2. Eusébiozinho. Pô, mas o Eusébio mesmo sempre aparece cartinha melhor dele que essa, né. Cara, dá vontade de pegar aqui, sei lá, o Milner. E ir pra cima. Foi o que eu fiz. Esse grilo não é brabo. Tem o Messi, mas não é o Messi. Queremos você um pouquinho melhor, né. 99. Vamos subir um pouquinho. Ninguém não conhece esse jogador, mas parece brabo, né. Tem um ritmo absurdo. 97. Ele é muito rápido. Driblador técnico. Condução, finalização boa. Parece ser uma excelente cartinha, mas a gente tem o Griezmann aqui que é brabo. E do lado do Griezmann temos o João Pedro Forlan. João Pedro mais rápido me faz mais feliz no ataque. Tá. Não são jogadores ruins. Ih, rapaz. De Jong aqui, mutante, boa. Chegou a hora de testar. Agora a parada é o seguinte, né. O De Jong, ele é volante, meio campo central. A posição dele, de fato. E esse mutante é a mesma posição que ele joga. É bizarro isso, né. Porque os mutantes, eles são jogadores em posições diferentes. E aí pega, tipo, o Walker, bota no gol. Pega um zagueiro, bota no ataque. E o De Jong, aparentemente, ficou na mesma posição. O Ard Proz, a gente tem que jogar esse cara no lixo depois. Espera aparecer um cara melhor que ele aí. Vamos pra zaga. Bora botar esse francês aqui. Segundo time aqui, com algumas opções boas. Agora sim, Bremer, boa. Traz outro, bom. Doniê, um cara pra fazer diferença aqui. Não, Doniê, não. Colibali normal. Não é a melhor opção, mas fomos com Colibali normal. Já na ala direita, tá triste isso aqui, hein. Já tô vendo que vai ser perrengue segundo time aqui, família. Não está do jeito que a gente curte no Santos. No Santos é o cara que sempre aparece nessa posição. Impressionante. E no gol, caramba, mano. O banco de reserva vai ter que salvar esse time. Lá a fonte. Cara, 89 de classificação. Geralmente, quando o nosso time tá ruim e a gente termina de montar o time titular, a gente termina com a classificação 90, 91. Esse aqui ficou 89. Só pra vocês terem uma ideia. Esse time aqui não está legal. Ransdale vai dar uma melhoradinha no gol, pelo menos. Vai pra lá, Ransdale. Eu preciso de alas e zagueiro. Esse é muito bem-vindo, tá? Esse aqui sabe o que faz com a bola. Ele tem de dar pelota, mano. Gomesinho. Deixa eu botar ele pro lado direito. Preciso de ala também, como eu falei. Pior que não veio ala bom. Não sei se eu pego esse zagueiro. Não sei o que eu faço. São jogadores que eu não sei se eu vou usar. Enfim, vou pegar esse zagueiro mesmo. Precisamos também de dois meio-campos centrais. É muita coisa que a gente precisa mudar, mano. É muita coisa, né. São muitas posições que a gente tem que tirar no time titular. Eu acho que a gente não vai ser feliz nesse draft. Marcos Lorenti pode ser nosso meio-campo central. Ele fica no banco por conta de entrosamento, mas ele vai entrar lá no lugar do Ward-Prowse, com certeza. Ou do Milner. Etozinho. O problema é que ele é ponta. O problema é que ele é ponta, mas é bem-vindo. Maquê-lelê noventa. Ô, Cafu. Chega pra salvar a pátria. Salvar muito. Que isso, Cafuzinho. Coisa linda. Eusébio. Falei, ó. Por isso que eu não escolhi o Eusébio normal. Sempre aparece esse Eusébio. É impressionante. Tem também o Chelsea, mas deixa ele fora dessa. Vamos trazer o Eusébio. Mané. Muito bem-vindo. Tem um... Hum... Aí. Poxa, me quebra, né? E o Manézinho no ataque. Tudo bem que a gente tem o João Pedro e... Poxa, mano. Mas eu vou pegar o Theo Hernandes, vai. Só pra gente melhorar a nossa lateral mesmo, de fato. Triste deixar aquele Mané. A raiva que eu tenho disso. Aí me aparece o Nuno Mendes. Caramba, velho. Pegava o Mané, então, né? Se eu soubesse... Riquelme, mais um lateral esquerdo. Chega de lateral esquerdo. Traz o Van Dijk pra cá, então. Pronto. Vamos ver o que a gente vai ter agora na última carta. Cara, ainda não estou contente com o time. Vamos pro mais um. Bom, fui de 4-3-3. Já começou com o Ronaldinho, né? Vou trazer ele pra cá. Apesar de sempre aparecer ele aí com o Tote. Traz esse homem pra cá. E aí o ataque... Ah, o ataque eu fico triste quando vem assim, mano. Jogador ruim, cara. Não. Ponta direita. Jota. Bem-vindo. Tá? Temos um jogador muito rápido na ponta direita. Agora vamos de volante. Maquilele, Fernando, Matalos. Masquerano e Toure. Todos são bons, né? Essa é a verdade. Maquilele sempre aparece o Icon Tote dele. O Matalos aparece a cartinha de aniversário dele também. E agora? Vamos de Matalos. Meio campo central. Tonalho. Uh! Abrem alas que o Toure está chegando e tem o Martial, tá? Só pra vocês terem uma ideia que esse Martial é apelão. O Donnie errou a mão fazendo ele e fez muito apelão. Mas olha comparando com o Toure. O Toure ganha. Empata no ritmo. Ganha na finalização. Aí perde no passe, na condução. Ganha na defesa e ganha no físico. Mano, são duas cartas, tipo assim, absurdas. Eu queria juntar os dois no meio campo. Ia ser insano. Não foi dessa... Calma lá. Dois futs. Dois futs. Mais um é recorde. Tô gostando disso aqui. Tô gostando disso aqui. Vamos pra zaga. Boa demais. Tem o Varane e o Becker. Os dois são brabíssimos. Eu prefiro, acho que, o Varane. Poderia agora sim aparecer o Becker. Que daí ia encaixar os dois lindamente. Ih, rapaz. 4-3-3 apelona, não? A 4-3-3 é o seguinte. Ela é muito apelona. Geralmente, ela é uma... É a tática que vem em jogadores absurdos. Só que, em compensação pra mim, eu não consegui tirar o Messi de jeito nenhum com ela. Eu tive que ir pra aquela outra tática. Roberto Carlos ou Baldé? Calma lá. Roberto Carlos ou Baldé? Baldé é mais rápido, né, mano? Cara, difícil, hein? Eu sempre apareço os dois juntos pra mim, pra escolher. E aí, parece, vai de propósito. Eu sou o cara mais indeciso do mundo, gente, tá? Se vocês não sabiam, agora vocês estão sabendo. E ela sempre faz essas coisas comigo. Mas hoje, eu acho que eu vou pegar o Baldé. Vai, sempre vou de Roberto Carlos. Hoje, vamos de Baldézinho. Deixa eu ver. A dedicação dele é 5-5. Baldé, tá... Quer dizer, é alta também, né? 5 aqui é a finta dele, na verdade. 5-3. Poxa, é muito difícil, mano. Quem que vocês escolheriam? Trouxe o Baldé hoje. E no gol? Tá, o gol foi bem mais ou menos, né? Vamos trazer o Perim. Mas, ó, o time titular termina com 93 de classificação. Já é um time melhor. Vamos pro banco, ver o que a gente vai ter aqui. Goleiro reserva já começou fraco. Temos o Lopes. Mas vai ser titular. A gente não precisa de zagueiros, nem laterais. A gente tá feito na zaga e na latera. Até foi bom aqui que apareceu jogadores mais ou menos. Vou pegar aqui o Yuri Berchis. O Eléio Militão pode ainda aparecer um dele, Tote, Tote. Você vai sabendo, né? De Bruyne 97. Perfeito. Nossa Senhora. Aquele momento que a gente olha e a gente vê que não tem vaga pro De Bruyne. Mas aí eu tô pensando em fazer uma loucura. Boto o De Bruyne aqui. E a gente bota o Toured de volante. Que ele joga de volante também, se eu não me engano. Faz volance. Mas aí, por conta do entrosamento, a gente deixa o Toured de titular. Interessante. O Sr. Goodwin já fez a diferença aqui também. Ele é brabíssimo. Ele é muito rápido. Vou botar ele no time. A gente precisa de um atacante, né? Agora, se não aparecer nenhum atacante, mano... Apareceu. Tem o Cristiano Ronaldo ali e tal. Mas é, né? Temos o homem. Bem em Zemar. Cara, draft. Insano. Eu queria só mais um foots. Nossa, mandou o Dembélé. O Richardson. Que isso. Fofana. Rapaz do céu. Vai ficar complicado isso aqui, mano. Vai ficar complicado isso aqui, família. Vai ficar ruim ali pra alguém. Alguém do meio campo vai perder a vaga. Tem o Richardson, mas... O Richardson também seria uma boa opção. Mas eu peguei um draft e ele não tava bem, mano. Eu vou pegar o Dembélé, vai. Mais opções no meio campo. Eu preciso de um atacante centralizado. Quer dizer, eu já tenho, né? Tirei o Benzema. Esqueci. Esquece. Não preciso, não. Trazer o Sané. Eu acho que o time fechou, de fato. O time fechou, de fato. Agora aqui é pra ver o que o Donnie vai mandar. Você vai mandar algum brindezinho pra gente ou não nessa reta final. Eita, coisa linda. Mandou ainda aqui o Jairzinho, velho. E aí eu vou falar pra vocês, tá? Eu prefiro o Jairzinho do que o Jota. Caramba, mano. Não, sério. Só faltava vir um Cristiano ou um Messi 99. Aí pronto. Acabava tudo. Mas que draft. Maravilhoso. Aí, Carvajal. Boa. Conseguimos um time muito, muito brabo. Deu 93 de classificação. O goleiro aqui deu ruim, né? Esse é o problema. Se eu botar o Perinho, até ganho mais entrosamento. Agora não sei se eu confio no Perinho ou no Lopes. Esse é o grande problema. Por conta do entrosamento, eu vou deixar o Perinho, então. Ó, esse treinador nos deu mais entrosamento. Então, eu botei ele no time. E é isso. Temos um Quarteto 97. Touré, Benzema, De Bruyne e Dembélé. O Quarteto 97 ataca. Vamos ver o nosso adversário. Hum, esse você é um brabo, hein? E aí, gente? O que eu falei pra vocês, ó. Eu vou botar o Benzema, mas eu vou testar o Dembélé no ataque. Ele joga de SA também. Apesar de não estar aparecendo ali, eu vi que ele joga. Então, eu vou testar o Dembélé aqui. O Touré vem pra fazer a volância. E de meio, o campo central vai ser o De Bruyne. Vamos ver se vai encaixar esse time. Olha, o Jairzinho, muito livre, hein? Ai, devia ter ido pro chute, né? Fui pro passe, viajei. Cruzamento. Defesa do goleiro, mano. Essa tinha o endereço certo. Olha o Ronaldinho aqui. Ai. Só chuta, filho. Defesas. Ronaldinho deu um giro. Pô, deixaram o Ronaldinho girar daquele jeito. Camisa 10, o Touré marca. Que isso. 1 a 0. Cuidado, cuidado, cuidado. O cara tá com o time bom também, mano. Tem que cuidar. Foi Costa. Nossa, o goleiro aceitou demais. Não foi tão no canto e não foi tão forte o chute, velho. Nossa, o Perinho aceitou muito, mano. Esse é o grande problema do nosso time. É o goleiro. Cara, que aceitada monstruosa. Frangaço. Valdezinho, hein? Valdez é rápido demais. Que isso. Ai, perdeu o De Bruyne. Escanteio. Quase. Dembélé. Boa bola. Olha, jogadaça. Mas chutou no meio. Boa jogada do Dembélé. Tá jogando muito. Ai, que demora. Ah, para, Jairzinho. O que que ele fez, mano? Demorou três anos para dominar a bola. Ficou olhando. Ai, quando ele dominou, ele deu um chute para frente praticamente. O Jairzinho tá vacilando demais, hein? Olha o disparo, Jairzinho. Vai ganhar um cartãozinho no mínimo, hein? Amarelo no mínimo. Cartão amarelo para o Lúcio. Merecidíssimo. Merecidíssimo. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Se precisar, tem opção. Dembélé. Dembélé. Ah, brinquei demais. Brinquei demais. Boa bola. Vai. Não é dia do Jairzinho, mano. Tá zicado. Tá zicado, senhor Jairzinho. Boa jogada. Jairzinho fez a finta. Cruzou. Uh. Boa. Boa jogada. Dembélé tá jogando bem de nove, tá? Tá jogando bem de nove. Agora o Jairzinho acertou. Dembélé jogadaça. Ah, Jairzinho. Rolão para o Dembélé. Ah, foi bem o zagueiro dele. Dembélé. Descanteio. O Orzolini vai tentar fechar. Ronaldinho. Descanteio. Orzolini de novo. Uh, golaço. Golaço. Ele vai desistir. Eu acho que ele vai desistir. Vamos ver. O Orzolini subiu nas costas do cara. Eu achei falta. Parece que ele subiu nas costas do jogador dele. É, ele fugiu. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mais poste de bola. Mais finalizações. Dembélé encaixou bem. O quarteto 97 nem jogou completo. Porque o Benzema nem entrou. E nem precisou entrar, né? O time tá muito bom. É isso. Eu curti esse quarteto, mano. E vamos tentar montar mais times aí. E é isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.